Como é laminar eu vou te fatiar A frente a minha forma vai paralisar O amor que tem eu irei te dar Lelo junto a sua cabeça irá rolar E te nunca dar a frente a mim Sofre sua derrota Fui treinada pra te eliminar O que você vai fazer agora? Então sofra No meio não irá passar O ataque não funciona Hoje eu sou uma fila